Mulher corta pênis do marido após falhar em relação sexual. Bem-vindo à Rondônia! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Daqui Pra Frente e Só Pra Trás, escrito por Amazônia Livre, revisado por JJ Liber e será narrado por mim, Djalma Guedes. Pessoal, eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas pelo clickbait do título. Mas o que eu posso fazer? A notícia é essa mesmo e ela em si já diz tudo, tornando o que será dito a seguir neste vídeo mera especulação de curiosos sobre o tema. Agora, se você acha sua vida ruim, imagina a vida deste pobre rapaz que depois de dar aquela falhada na hora H, ainda perdeu o direito ao mais intenso dos prazeres mundanos. O caso aconteceu no dia 15 de setembro em Cacoal, interior de Rondônia, onde uma mulher de 48 anos, cuja identidade não foi revelada, foi presa em flagrante após cortar o pênis do marido durante uma briga causada por uma falha na ereção. A acusada teve sua prisão convertida em preventiva porque a lesão corporal é considerada grave, ou seja, há risco de morte da vítima para ataques dessa natureza. Segundo informações da polícia militar local, o casal passou o dia bebendo e depois da hora do bem bom, o homem não conseguiu manter sua bandeira hasteada, seu soldadinho em posição de sentido, o que irritou a mulher. Em um momento de fúria, ela pegou uma faca da cozinha da sua casa e atacou o próprio marido. Será que foi a primeira vez que isso aconteceu? Ou a mulher já estava cansada da enrolação? Bom, fica a indagação. Conta a notícia que após o ataque, a situação ficou ainda mais caótica porque o homem saiu correndo desesperado e a mulher o perseguiu pelas ruas da vizinhança, entrando até em casas de estranhos na tentativa de alcançá-lo. Por fim, o pobre rapaz foi levado ao hospital e até onde sabemos, não corre risco de morte. E olha, no final o sujeito até teve sorte, os médicos não tiveram que amputar o pinguim. Viva o SUS! Piadas à parte, isso é realmente loucura e insanidade. Mas pra você entender bem a situação, preciso te contar um caos. Nós aqui na Amazônia, vemos o pessoal de Rondônia num misto de admiração e medo. Admiração porque o pessoal que foi para Rondônia, talvez seja a gente mais bruta do Brasil, que sá do mundo. Sinceramente, eu acho que não há nada que um rondoniense não consiga fazer. Abrir o mato no peito, enfrentar onça e jacaré, construir qualquer coisa a partir do nada e ainda prosperar e ficar rico. São histórias comuns dessa brava gente que ocupou o oeste brasileiro. São os novos bandeirantes, os destemidos pioneiros, imparáveis e resolutos, criar uma civilização a partir do zero. Estabelecendo uma ponte entre Cuiabá e Manaus, aproximando a Bolívia ao Brasil, unindo-se ao Acre e agregando ao Peru. E justamente por tudo isso que são tão temidos. Para eles nada é difícil, nada é impossível. Se um rondoniense te diz que vai fazer alguma coisa, saia da frente, pode crer porque nada o deterá, nada o desestimulará. Esses são os verdadeiros três Is, imorríveis, imbrocháveis e incomíveis. No estado mais de direita do Brasil, segundo dados publicados pelo jornalista Lauro Jardim, onde 41% da população se diz abertamente de direita, é quase um crime você falar qualquer coisa que se relacione ao L. E realmente é bonito ver como os vários povos e culturas se encontram nessa porção do Brasil. Os sertanejos do Nordeste, com seu misto de força e graça, construindo e administrando os mais variados comércios, caipiras e gaúchos alavancando a agricultura a patamares de exportação, e os caboclos com o seu conhecimento do território e da floresta. Na verdade, é muito mais belo e complexo do que isso. E esses são apenas alguns atributos das culturas que encontramos no Brasil, e que, em especial, se veem andando por lá. Muito bem, depois desse breve disclaimer, acho que fica muito mais fácil compreender a situação dessa mulher com a faca. Possuidora de uma visão extremamente prática e direta do mundo, aparentemente para ela, se determinado instrumento não funciona a contento, é melhor então que ele seja logo jogado na lata do lixo. Ah, mas isso é um absurdo! Alguém vai dizer nos comentários. Ora, mas é claro que isso é um absurdo. Imagina agora se todo homem que der uma rateada na hora H, tiver o seu instrumento de corte decepado por outro ainda mais afiado. Esse caso trágico que beira o cômico, claramente fere o princípio da não agressão. Nesse caso, é óbvio que a mulher iniciou uma agressão contra um rapaz pacífico. Talvez pacífico até demais. A não ser que você seja uma feminista e entenda que todo homem é um agressor em potencial e que a mulher teve que atacá-lo para defender a si própria. Ideologias de morte à parte, devemos tomar cuidado, porque talvez uma visão contratualista do libertarianismo poderia nos levar a uma errada justificativa para essa agressão. Imagine que um casal assine um contrato em que uma das cláusulas escritas em letras muito miúdas preveja a inutilização da sua ferramenta fálica, caso haja falha no processo. Seria essa uma cláusula abusiva? Claro que sim. A visão contratualista defende que todo o pacto assinado faz lei entre as partes e é justo de ser cobrado. Porém, até para os termos de contrato, existem limites. Todo contrato deve ter uma cláusula de saída. Além disso, contratos não podem comprometer a vontade futura do indivíduo. Veja, quando as pessoas casam, é um momento de muita felicidade e comemoração, e pode até ser que isso levasse algum homem a achar razoável aceitar que sua esposa tivesse o direito de cortar seu pinto em caso de falha. Porém, isso não quer dizer que sua vontade futura continuaria sendo essa. Então, mesmo que um casal assinasse um contrato desses, ainda assim caberia ao homem decidir se seu pênis seria cortado ou não pela mulher, já que o contrato precisa ter uma cláusula de saída e precisa garantir o direito à vontade futura. No fim das contas, até nesse hipotético caso absurdo que levantamos aqui, a mulher ainda estaria errada ao cometer essa agressão abominável. Tratamos de um caso semelhante, porém ainda mais absurdo em um vídeo do canal Ancapsul Classic. Qual o crime do canibal de Rotemburgo? O link está na descrição. Nesse vídeo aprofundamos sobre o tema dos limites dos contratos e sobre a vontade futura também. Pois é, meus caros, é justamente nos casos absurdos que os limites da ética são testados. E se ela não passa no teste, devemos considerar uma revisão ou adotá-la com ressalvas. Desde sempre nós libertários afirmamos que a ética da propriedade privada, da qual deriva o princípio da não-agressão, não se trata de um arcabouço jurídico completo e definitivo. Na verdade, são princípios universais que devem ser considerados, mas nunca só eles. A beleza de uma sociedade de leis privadas seria justamente a miríade de diferentes organizações que poderiam surgir, preservando um ponto em comum, o respeito pela propriedade privada, que, de novo, não vai resolver todos os problemas do mundo, mas pelo menos se trata de uma lei natural humana, um princípio universal que pode ser seguido por todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo da história. Mas enquanto analisamos que a sociedade de leis privadas tem potencial para funcionar razoavelmente bem, fica claro que a justiça estatal não funciona em absoluto. Qual reparação terá o rapaz após essa agressão? Um papelzinho mágico assinado por um juiz dizendo que a agressora não pode se aproximar da vítima? Que piada! Porque essas restrições são infringidas a todo momento e nada acontece. Indenização? Esquece! Cadeia? Bom, nesse caso, eu e você teríamos que pagar pensão completa para mais essa enlouquecida. O ponto é que A solução de uma organização social que gira em torno de uma lei natural humana é muito superior a qualquer arcabouço jurídico justpositivista, ainda mais se o sistema judiciário for monopolista e ligado à máfia. Mas, voltando ao corte rápido, Tramontina, há um problema adicional. O fato de que a vítima não pode ter o seu bem reparado, o que levaria a uma indenização que seria de toda maneira incompleta. É o típico caso de que a justiça deve agir, no entanto, o máximo resultado possível de ser atingido ainda é insuficiente para restaurar o estado inicial da vítima. Talvez um julgamento possível para a agressora seria arcar com indenizações em valores monetários ou bens, além de, provavelmente, a exclusão da comunidade a qual ela participa. E você, o que acha sobre isso? Por favor, deixe nos comentários. Como você julga ser possível indenizar um homem por essa perda? De qualquer forma, lembre-se, bebida alcoólica prejudica a libido. Então, é melhor não arriscar, já que a multa dessa blitz fica gravada em você para o resto da vida. E, falando de casos absurdos, veja agora o vídeo. A casa listrada que custou 50 milhões por causa dos vizinhos. O link segue logo abaixo na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é o canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí